Fruto de muito trabalho e de muita luta durante o período colonial, várias figuras africanas foram homenageadas. Dentre elas, destaca-se Luzia Inglés Vandunem, secretária-geral da Organização da Mulher Angolana. Foi com enorme satisfação que nós tomamos conhecimento da iniciativa da Venezuela, do Governo da Venezuela, homenagear a nossa camarada Luzia Inglés com a Ordem Francisco de Miranda em sua primeira classe. Esta homenagem deve-se pelo facto de Luzia Vandunem ter sido uma mulher batalhadora que muito fez para que Angola se tornasse um país independente. Mas esta é uma homenagem que, no meu ponto de vista, corresponde a uma homenagem para todos nós angolanos. Porque eu fui escolhida para ser porta-voz e em representação de todos os angolanos no combate pelas nossas independências a nível da África austral. Angola foi escolhida o meu nome, talvez pela idoneidade, na minha participação, na minha contribuição de muito jovenzinha na luta pela nossa independência. Estas homenagens visam também unir os povos africanos com outros continentes, tal como a América, nomeadamente a Venezuela, por partilhar uma história de luta idêntica a muitos países africanos, assim como Angola. Esta Luzia Inglês escolhida, no dia 23 de março deste mês, vou fazer 60 anos de processo revolucionário desde 1961. E foi através deste currículo que acharam por bem propor o nome de Luzia Inglês. Como representante de todas as mulheres angolanas, Luzia Inglês demonstrou-se contente por este reconhecimento nacional e internacional. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.